Música Descia! Olha o forró ondo, né, bandido? Música 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 Aima gemelos, o mundo juremar 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 Foi um sinal bem triste, morrinha, vi quem imagina Será que o nosso amor moreno Que vai se acabar Você nem sabe que a Eva Quando o canta desatelo, o canta do O melhor dia da Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem beijar Vem beijar O canta do Sinal Esse nego se acaba Vem velho, vem Vem beijar Vem beijar Esse nego se acaba vai gabriel vai barreira de tacaéu é esse tacaéu é tá a batacha xixi é vou deixar o chassá é é ai é ouvidei a cumara de sebaxiana mas a saruxa sa lá na paraíba ela me cura dança de tris e pulava no sol no baguagem E gritava A, E, I, O, U, Y E gritava A, E, I, O, U, Y A cançada no meio da brincadeira e dançando fora do copoço Da criança Sebastiana pelo braço E gritei, não faça sujeiro, chachado, entro na campiera Sebastiana não deu mais ação E gritava A, E, I, O, U, Y E, I, 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 O, U, Y Ai meu Deus do céu Abaixa o tubaco, né?